Fala galera, voltamos aqui Olhem só, por que esse negativo Na Baby Dogecoin agora? Menos 20% no momento da gravação Deste vídeo, bom Vamos aqui pra Binance, pessoal Só deixando aqui pra vocês Na descrição deste vídeo, meu link da Binance Porque tem esse rumor aí da Binance Então você que não tem sua conta na Binance E quer ter, olha só Link na descrição pra vocês Acompanharem todas essas Movimentações aqui, todas melhor dizendo Olhem só, pessoal, a Shiba, a Doge E tantos outros ativos É o segundo link da descrição Deste vídeo, olhem só, galera Primeiro link, hoje à noite Vai ter aí um lançamento Eu estou em muitos grupos aqui no Telegram RDACtoken Hoje, às 22 horas Olhem só o site oficial Deles em contagem regressiva Vai ser às 10 horas da noite O canal está acompanhando este projeto Que já tem um tempo E um projeto aí que conta Com muitas vertentes, tá, galera? Primeiro link da descrição deste vídeo Você entra aqui nesse grupaço do Telegram Onde tem 2.427 pessoas 235 online No momento da gravação deste vídeo Link na descrição, galera Outra coisa agora Vamos passar aqui uma notícia Top na Baby Doge, tá? Antes da gente tentar achar aí uma lógica Para esse menos 20% Galera, vai rolar um sorteio de Baby Doge Num grupaço lá do Telegram O sorteio é gratuito É o terceiro link da descrição deste vídeo Você entra lá para participar do sorteio gratuitamente Já sortearam o Shiba Inu Já teve outros tipos de sorteio lá O canal está lá também Monitora todas as informações E traz para vocês aqui Porque são gratuitas, tá? Lembrando a todos que o conteúdo deste vídeo É inteiramente informativo, tá? Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação Não fazemos recomendações de compra ou venda De nenhum ativo, cripto ou token Galera, é o seguinte, tá? Menos 20% aqui O que acontece? A gente estava olhando aqui Twitter, né? Da Baby Doge Não teve mais nenhuma notícia Diferenciada na questão da Binance Na questão da Binance E não teve mais notícia Então o que acontece? Esse rumor de listagem na Binance Ele tem que ficar aceso Vamos dizer assim, né? Até estão falando aí nos bastidores Que é dia 10 e tudo mais Mas não tem nada oficial Então assim, na nossa análise, tá? Apesar que o número de holders Está aumentando bastante, né? Tem a questão também do Burn, né? Que é um token aí deflacionário Está aumentando o número de holders Transações Vejam só, eu desço a página aqui, ó São muitas transações por segundos, né? Minutos, olhem só Muitas transações Então o que acontece? A expectativa está alta Mas o que acontece? Tem data aí que estão falando Que é dia 10 e tal Possível listagem na Binance, né? Onde eu mostrei aqui pra vocês Que é o nosso link da descrição também Mas o que acontece? Quando não se sai uma notícia oficial Vai acontecendo isso, né? Ela vai tendo uma correção gráfica Por quê? Deixa eu colocar aqui, ó A expectativa, né? Gera aí uma ascensão gráfica positiva Agora, conforme vai passando os dias E não se tem uma notícia oficial, né? Ou alguma coisa ali que caracteriza isso Pode ter uma correção gráfica Igual está tendo aqui no momento Se você não concorda com essa opinião Fale aí comigo também Eu quero interagir com você Escreva neste vídeo O porquê que você acha aí Que está acontecendo essa correção gráfica Na Baby Doge neste momento, tá? Neste sabadão aí Não se esqueça de se inscrever em nosso canal E ativar já o sininho de notificações Porque nós estamos monitorando tudo de Baby Doge A todo momento, tá? Olhem só É Baby Doge aqui É Baby Doge aqui É Baby Doge aqui Deixa eu ver Não, aqui não é Tem mais aqui Aqui é Baby Doge Opa, aqui é o site, né? Mas tem mais por aqui, pessoal E ainda tem mais essa página aqui Do Google Chrome Que eu uso também Então nós estamos monitorando tudo Fora o celular, tá? Então se inscreva em nosso canal Like neste vídeo Ative o sininho de notificação Isso é muito importante Por quê? No nosso próximo conteúdo Baby Doge Você será notificado, tá? Então é importante aí Você ativar o sininho de notificação Bom, vamos se despedindo por aqui Não se esqueça de interagir comigo, tá? Responda aí pra mim O porquê que você acha dessa correção gráfica Não se esqueça disso A qualquer momento nós voltaremos Com mais informações Baby Doge pra vocês Grande abraço, pessoal Até o nosso próximo conteúdo